Bom dia, sexta-feira, bom dia, sexta-feira, sextou por aqui, olha as nuvens, olha, mas lá, 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 ele tá querendo aparecer, gente esfriou muito, estou de casaco, de roupão, muito frio, soveu muito, teve muito vento, eu já varri o corredor, eu deixei amontoadinha lá, depois o Wagner recolhe pra mim, ou eu recolho daqui a pouco, tá tudo molhado de novo, porque choveu muito, vento muito forte, teve no interior que destelhou um posto de gasolina, e o bom da chuva é que limpa todas as folhas, né, tudo mais, nem tinha secado ainda a terra, não tinha secado a terra, e choveu muito, muito mesmo, mas eu resolvi ontem, eu já troquei aqui que eu mostrei pra vocês, a pequena mudança, né, vou deixar o vídeo aqui, o link, pra quem não assistiu, se quiser assistir, a pequena mudança que eu fiz, que foi nesse momento, ó, achei essas tábuas que eu tô pensando em aproveitar pra fazer alguma coisa, tá aqui, e eu troquei a mesa de lugar, tirei aquela plástica, eu botei lá pra cima, que era redonda, e botei essa aqui, eu moro aqui, gente, nessa casa onde eu moro, eu sempre morei nesse terreno, né, esse terreno, terreno e terreno, terreno, é terreno de herança, então herança do meu pai e da minha mãe, eu sempre morei aqui, eu tô com 58 anos, mês que vem eu vou fazer 59, eu moro exatamente esse tempo aqui, então a minha casa, casa que eu construí, eu moro há 30 anos, então essa mesa aqui deve ter por aí, uns 27 anos, porque foi em seguida que eu vim pra cá, que eu comprei esse conjunto, é uma mesinha e quatro cadeiras, nós íamos fazer uma festa, um churrasco, não me lembro, e eu precisava ter uma mesa pra acomodar as pessoas, né, mais mesa, e eu resolvi comprar uma dessa, então tá aqui há muitos anos, já tá muito velha, ela tá começando a enferrujar, apesar de ser muito boa, né, eu sempre cuidei muito dela, nos últimos anos eu meio que me deixei assim, já tá muito, tá velhinha mesmo, tem algumas cadeiras que estão com o pezinho comido, teria que fazer coisa, eu acho que não vale a pena o investimento, né, ela já se pagou muito bem, mas voltando ao recanto, eu troquei de mesa, eu acho que eu fiquei com mais espaço, fiz o que eu tinha comentado com vocês, ó, troquei, esse pallet estava aqui, este que eu estou pisando de chinelo e meia, ele estava aqui, então eu troquei, eu com o acomodou desse jeito, não ficou bonito? Não, não ficou bonito, porque ficou aquela tábua no meio, mas os pallets sumiram do mercado, não tem mais pallet como se tinha, né, então tem que esperar quando vier, o Wagner vai trazer, aí eu vou trocar de novo, troco de novo, mas por que que eu gosto de pallet? Porque é mais fácil de, eu não quero pôr piso nisso aqui, entendeu? Não quero que chove e fique tudo molhado, aqui não, choveu em seguida já sai, ó, porque tem, a terra absorve tudo, e eu ganhei mais espaço, então eu consegui colocar outras coisas aqui, outros vasos, eu tenho mais espaço para circular, tá vendo? Tenho espaço para pôr vasos aqui, alguns vasos que eu preciso um pouco mais de cuidado, consegui botar a Monalisa ali, então eu consegui trazer algumas plantas, e eu estou pensando, ainda estou pensando, em como mexer nisso aqui, que eu acho que eu posso aproveitar esse espaço melhor, de uma forma que eu posso aproveitar melhor, então eu ainda estou pensando, vou ter que ter coragem para mexer nisso aqui tudo, né? Mas está vindo, daqui a pouco nós já estamos na reta final do inverno, né? Tem só mais um mês de inverno, e em seguida vem a primavera, os dias são mais quentes, mais claridade, né? Então a gente consegue aproveitar bem mais, aí dá ânimo para isso, né? Para encerrar esse vídeo, dessa falação toda, gente, olha o que é este vaso! Eu não sei, eu sei que é um sedunzinho, ah, eu sei o nome sim, estou mentindo para vocês, Sedum Treleacei, que foi a tina do canal Alegria Verde que me deu o nome, olha a quantidade de flor que esta planta vai dar, olha isso, olha aqui, olha que maravilha de imagem! Então com essa imagem linda, eu encerro o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de mais um dia aqui no Recanto, que eu troquei o canal para isso, então estou mostrando vlog diário do Recanto, das coisas que acontecem aqui no Recanto. Então eu espero sinceramente que você tenha gostado, fiquem com Deus, se cuidem, beijo, beijo, tchau, tchau!